Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? É nóis, estamos aqui para mais um vídeo no canal do Gore. Hoje é dia 30 de julho de 2000 e não interessa, 2000 não interessa. Lembrando que eu falei para vocês que o canal está com uns problemas, eu não sei se já voltou ou se não, mas se não voltou, você está vendo esse vídeo, eu acho que já tinha voltado, se você estiver vendo esse vídeo, ok, ok, ok? Então vamos lá, hoje é dia 30 de julho, o dia 211 do calendário gregoriano, o dia 212 dos anos bissextos e faltam 154 dias para terminar o ano. Independentemente do ano que você estava, se não for bissexto, se for coisado, então você faz as contas, você faz as contas, porque eu não sei, eu não sou muito bom com as contas, tá? Hoje é dia internacional da amizade, há muitas controvérsias com o dia internacional da amizade, porque um cria um dia nacional e internacional, o outro cria outro, então tem uns probleminhas aí. Tem uma Argentina aí que criou um negócio por causa do dia como foi na lua, não sei o que, mas hoje é o dia internacional da amizade. O dia internacional da amizade foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, então esse acaba sendo meio que dia oficial do dia internacional da amizade, tá? Em 27 de abril de 2011, reconhecendo que a amizade é importante para a propagação da cultura e paz. Então, em 30 de julho é comemorado em vários países do mundo. Como eu disse para você, há umas controvérsias aí, inclusive nós já fizemos um vídeo, eu não sei se eu vou deixar aqui no card para vocês, acho que é aqui, né? É, para vocês verem porque tem esses probleminhas aí. No Brasil, a amizade é homenageada e colocada em pauta em muitos dias, tá vendo que eu falei para vocês? Os brasileiros celebram o dia do amigo a 18 de abril, tá? Em caráter não oficial, como sempre as coisas no Brasil nunca é oficial. A partir da iniciativa que surgiu na Argentina, em 20 de julho celebra o dia do amigo internacional da amizade. Então, para ser amigo, para ser coisa de amizade, tem vários dias no ano e você vai, claro, você vai escolher o melhor, vai que tem um que cai no seu aniversário, você escolhe, fala, eu faço aniversário no dia internacional da amizade, tá? Aí você fica com ele. Hoje nasceu o Henry Ford, ele era construtor e empresário norte-americano. Ele é norte-americano, eu acho que é, bom, sei lá, vai, 1863. Num dia como hoje, 30 de abril de 1906, nasceu o Mário Quintana, poeta brasileiro. Em 1941, o Paul Anka, cantor e compositor canadense. Ela é canadense, ele não é americano. Ah, caiu do cavalo, quem pensou que ele era americano, ele não é. Em 1947, o Arnold Schwarzenegger, todo mundo sabe, Conan, o Bárbaro, o Exterminador do Futuro e muitas outras coisas. Eu gosto do Herói de Brinquedo, não é o Herói de Brinquedo? Acho que é o Herói de Brinquedo, um tira no Jardim da Infância, eu não sei, é uns filmes aí que eu acho da hora. Em 1968, o Terry Crews, quem sabe quem é o Terry Crews? Terry Crews, aqui no Brasil não tem, não é Terry Crews, não é não sei o que, não é não sei o que, não é mais nada. Ele é o pai do Chris, tá? Então, fala assim, ah, aquele ator, que coisa, o pai do Chris, aí todo mundo sabe. Ah, ou então o Negão das Branquelas, todo mundo sabe, porque tem um monte de Negão nas Branquelas, mas ele é o Negão das Branquelas. E o momento... Peraí, eu vou ficar mais atrás pra vocês verem a mão. Mã... O Momento Belelé é um oferecimento do canal Explodido a Vaca. O Momento Belelé de hoje vai para o Papa Bento I, Belelé usado em 579. Em 1898, Otto von Bismarck, um político alemão, eu pus esse daqui porque eu gostei do nome. Tem um monte de Beleléu, mas tem uns Beleléu que não tem nada a ver, tem gente que ninguém nem sabe o que que é. Em 1986, o Luiz da Câmara Cascudo, escritor e folclorista brasileiro, tá? E deixa eu ver o que que tem aqui... Ah, não. É só um negócio interessante aqui, mas antes dos dias, né? No dia como hoje, algumas coisas interessantes que aconteceram. Em 1930, o Uruguai foi o primeiro campeão mundial da FIFA em Montevideo, tá? Vencendo o primeiro campeonato mundial da FIFA, o Uruguai, que também é campeão mundial e, claro, o primeiro campeão mundial. Em 2003, foi produzido no México o último exemplar do Fusca. Um Fusca. Alguém já viu aquela piada do Costinho? Um Fusca. Um Fusca. Aquela piada proibida para menores, então não vamos contá-la aqui. Então você procure a piada do Costinha, do Fusca, que tem o PQP na piada. Os mais velhos vão saber. Em 2012, uma falha na rede elétrica deixa mais de 300 milhões de pessoas sem energia no norte da Índia. E a Índia tem gente pra caramba, hein? Então deixou mais de 300 milhões de pessoas. Uma vez deu um blackout aqui em Bauru também, deixou metade do Brasil coisado. Eu não lembro que ano foi, mas teve esse problema, hein? E hoje, nas religiosidades, temos aqui o dia de São Pedro Crisólogo, o São Leopoldo Mandique e Santa Maria de Jesus. Nós ficamos por aqui com mais um vídeo do Dr. Gore. Voltamos em uma outra oportunidade, desde que a internet e as tecnologias nos ajudem. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Veja os vídeos que vão aparecer aqui do lado. Deixe seu comentário, seu like. Não precisa compartilhar e nem se inscrever, porque eu sei que ninguém faz daí. Então muito obrigado pela sua presença e tchau!